A dona Kawasaki disponibiliza lá na gringa uma ninjinha pra galerinha que tá iniciando aí no mundo das duas rodas. Mas pessoal, será que essa motoca teria mercado aqui na Bananolândia? Pois no vídeo de hoje a gente vai ver o que que essa motoquinha pode oferecer para os terráqueos humanoides do planeta azul e vamos também pessoal fazer uma estimativa pra saber quanto é que essa moto poderia custar caso ela viesse aqui pro Brasil. Então, bora pra mais um Papo de Motocas. Meu nome é Alexandre Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje pessoal, a gente vai falar de uma motoquinha esportiva que a dona Kawasaki apresentou lá na gringa no ano de 2018 e continua sendo vendida até hoje pra atender lá a galerinha que tá começando no mundo das duas rodas e tem aí a habilitação restrita pra pilotar moto só de baixa cilindrada. Trata-se da Kawasaki Ninja 125 e pessoal, será que ela seria uma boa opção como primeira moto aqui no Brasil? Então, vamos começar a explorar o que é que essa motoca oferece pros humanos começando pelo seu coração, o motor pessoal. E a Ninja 125 é empurrada por um monocilíndrico 4 tempos e 125 cilindradas com refrigeração líquida que entrega 14,9 pokotós de potência máxima a 10.000 rpm e 1,19 kgfm de torque a 7.700 giros. E essa mini usina, em conjunto com o câmbio de 6 velocidades e transmissão final por corrente, empurra os 149 kgfm da criança a uma velocidade máxima de 118 km por hora, conforme pudemos conferir aí em vários speed testes que vimos no Yutoba. Ela é bem fraquinha, mas pra quem tá começando, até uma motoca interessante, né não? Ei, Mércio, imagina se tivesse essas opções na época que a gente era moleque e só tinha aquelas mobilete, aquela cinquentinha fumacenta, era isso que a molecada tinha disponível na época, né não? Olha aí a molecada de hoje, o que é que tem lá fora? O tanque da motoca comporta 11 litros de gasosa e o consumo médio é de aproximadamente 30 km por litro, o que resulta numa autonomia de mais ou menos 330 km rodados com o tanque cheio do líquido dourado. O quadro da motoca é em aço tubular do tipo Diamond. A suspensão é composta por garfo telescópico convencional de 37 mm na dianteira e por mono amortecedor a gás com ajuste da pré-carga na traseira. Os aros, pessoal, são em liga leve de 17 polegadas, calçados com pneus 100 barra 80 na dianteira e 130 barra 70 na traseira. Os freios são compostos por um disco simples de 290 mm na frente e um outro disco simples de 220 mm atrás, com pinças de dois pistões e assistência do bom e velho ABS. O banco da motoca fica a 785 mm de altura em relação ao solo, o que é um pouco alto, mas a Kawasaki disponibiliza nessa máquina o sistema Ergofit, que permite adaptar a estatura do piloto à motoca, trazendo mais confiança e mais prazer para o cabo a pilotar a moto. Em termos de tecnologia, pessoal, a Ninjinha 125 é peladinha, peladinha, apenas com painel digital, o ABS que a gente comentou agora há pouco e uma lanterna traseira em LED. Então a gente pode dizer, com certeza, que é uma motoquinha bem simples, feita aí pra galerinha e deseja começar no mundo das duas rodas, ter uma carenada pra pilotar. Mas, pessoal, será que esse preço é condizente com a motoca em si e também com o público-alvo e deseja comprá-la? Então vamos aqui daquela especulada básica, pessoal. Lá na terra dos nossos irmãos Patrícios, a Ninjinha 125 está disponível na cor verde Kawasaki, com detalhes em preto e vermelho, e também na cor preta, com detalhes em verde e cinza. Ambas, pessoal, custam a bagatela de 5.790 euros, o que dá algo em torno aí de 30.840 reais em conversão direta. E eu acho que mesmo lá pro mercado europeu é muita grana por uma 125 monocilíndrica que tem lá uma carenagem e só. E só pra se ter uma ideia, pessoal, lá em Portugal, por mais ou menos essa faixa de preço, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, você encontra algumas motos bem bacanas. Como, por exemplo, a Yamaha MT-03, que custa 6.450 euros. Apenas 660 euros a mais do que a Ninjinha. Tem também, pessoal, a CB300R, que você compra em Portugal por 5.650 euros. 140 euros mais barata do que a Ninjinha. Viram aí? Duas opções de Naked, que não tem carenagem, que custam aí quase o mesmo preço que uma Ninjinha 125, só porque tem uns plástico a mais fazendo aí uma aerodinâmica e, pela velocidade que ela anda, nem sei se é útil pra alguma coisa. E, pessoal, mesmo sabendo que é praticamente impossível que essa motoca venha aqui pro Brasil, vamos fazer o que a gente faz de pior aqui no canal. Vamos aí tentar fazer uma projeção de quanto que ela poderia custar por aqui. E, pra isso, pessoal, vamos usar como base a Ninjinha 400 KRT Edition, que é vendida lá em Portugal pelo valor de 7.390 euros. Já aqui no Brasil, a mesmíssima motoca é vendida pelo valor de 35.990 reais. Com esses valores em mãos, a equipe aí de lunáticos das ciências exatas do canal do Casal da Estrada calcula que a Ninjinha 125, caso viesse aqui pro Brasil, custaria aí a bagatela de 28.200 contos de réis bananolândicos, pessoal. É muita grana pra uma motoquinha desse porte, não é, Vero? Mas agora eu pergunto a vocês. Será que essa motoquinha da Kawasaki pegaria aqui no nosso mercado? Galera, na minha irrelevante opinião, não pegaria não. E eu vou justificar a minha resposta. Vocês lembram, um tempo atrás, em 2012, que a Honda importava da Indonésia aqui pro Brasil, a CBR 250R, que, apesar de ser uma boa motoca, com um motor muito bom, bem construída, econômica, era bem cara pra categoria. Então, foi um fracasso nas vendas. E, pessoal, eu posso dizer que essa moto foi uma boa moto, porque eu tive uma e gostava muito da minha CBR 250R. A bichinha andava bem, bebia pouco, eu ia pra todo lado com ela, e só vendi, porque eu comecei a ficar um pouco mais idoso, e a posição de pilotagem começou a me incomodar bastante. Problemas de DNA, data de nascimento antiga. Outro ponto, pessoal, é que a Kawasaki já vende uma moto aqui, a Ninja 300, por um preço aí que seria pouquíssimo acima do valor que a gente calculou pra Ninjinha 125. Hoje, a Kawasaki vende lá no site oficial a Ninja 300, por R$29.990, pessoal. Então, é uma diferença muito pequena, né, galera? Ela teria que destruir o preço que ela pratica na Ninjinha 125 lá na Europa pra trazer ela aqui pro Brasil. E dificilmente a Kawasaki mexe nos preços de forma tão radical. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Então, galera, usando esse parâmetro aí da Ninja 300, pra vender uma Ninjinha 125 aqui no Brasil, ela teria que custar aí estourando R$17.000, R$17.500, nada mais do que isso. Porque senão não vale a pena, né? O cara junta aí mais mil conto e compra logo a Ninja 300, que é infinitamente superior a ela. E tem também, pessoal, a Yamaha R15, que tá chegando aqui no Brasil e seria uma concorrente direta pra Ninjinha 125 e muito melhor do que a Ninjinha 125. E a Yamaha anuncia lá no site oficial essa motoca por R$18.990. Então, galera, esse valor aí de R$17.000, R$17.500 que eu chutei aí pra Ninjinha 125 é bem razoável. Mais do que isso, ia ficar encalhada nas lojas, viu? A não ser que o cara seja um fanático, um maníaco pela Kawasaki e queira especificamente uma 125 carenada. Então, é muito provável, pessoal, que nunca conheceremos pessoalmente essa bichinha por aqui. A não ser que a gente viaje lá pra Europa e vá conhecê-la numa loja Kawasaki, né? Dito isso, bora trocar ideia sobre essa motoquinha japonesa aqui nos comentários do vídeo, pessoal. Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui pro nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.